Saudações a Simestre Maçango, saudações aos internautas, aos telespetadores e simpatizantes da tua TV. Em primeiro lugar, queremos louvar a Deus pela graça, saúde e proteção que Ele nos concede para estarmos aqui. Mas também queremos desde já agradecer pelo convite, muito nos honra. E é com enorme prazer que estamos aqui para ajudar a nossa sociedade no geral, em particular e especial a comunidade cristã, a compreender vários assuntos que são pertinentes para a nossa fé. E é isso que esperamos que Deus nos ajude a fazer. A nossa oração sempre é que o nosso falar seja para esclarecer e não para criar confusão. E o nosso desejo é que o Espírito Santo possa conduzir esse momento até ao fim. Homem deus, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se nos traz aqui um ponto prévio ou podemos trazer o nosso ponto prévio? Podem trazer, já que quer ter essa primazia. Aqui nós temos um ponto prévio. Desde ontem nós recebemos o profeta Jonathan, recebemos o pastor Zucula e também recebemos o apóstolo Abílio, onde dialogamos em torno do consumo do álcool. Em algum momento o pastor Zucula e o apóstolo Abílio defenderam que, biblicamente, consumir bebidas alcoólicas é pecado. E o profeta Jonathan trouxe aqui uma explicação bem diferente. Ele afirmou que consumir bebidas alcoólicas não é pecado. Por exemplo, Jesus Cristo bebia e é por isso que mesmo a Maria, a mãe de Jesus, na festa, foi ter com o filho. O filho pode transformar esta água em vinho para nós consumirmos, para saber o que o filho bebia. E além disso, no céu nós vamos ter lá bebidas alcoólicas. Mas antes de colocar a sua opinião relativamente a este assunto, nós já temos aqui o vídeo no ponto e nós vamos voltar com a opinião do homem de Deus. Quando o vinho acabou, por que a mãe de Jesus Cristo foi ter com o filho? Dizeram, epa, meu filho, aqui acabou o vinho. Por quê? Por que o homem de Deus? Porque a mãe sabia que o filho bebe. E o filho gosta de vinho. A Maria, imagina, eu estou em um casamento, estou em um casamento e vinho acaba. E minha mãe vem comigo dizer, meu filho, ela sabe que eu sou profeta. Vem dizer, meu filho, vinho, vinho acabou aqui. Se eu sou um profeta, se eu sou homem de Deus, aposto lá aqui, ia dizer, é para eu fazer o quê? Para dar aos pecadores bebendo. Mas Jesus Cristo, está vendo, como bebia, teve que fazer uma coisa, um milagre, para vinho aparecer. Para continuar com a festa. Continuar com a festa. Quem vai para uma festa hoje em dia, está ouvindo maçã? Ir numa festa hoje em dia, se colocar água, dizer insumo, fanda, Até fanda mata, sabe disso? Até Coca-Cola mata também. Quem vai tomar refresco numa festa hoje em dia? Eu. Eu posso tomar. Eu também tomo, mas eu estou a dizer, com essa geração que nós estamos, naquela geração... Parece que não existe, não? Existe pessoa, mas nós sabemos a realidade. Não podemos fugir do quê? Vamos após o vídeo do profeta Jonatha. Homem de Deus, vimos aqui e ouvimos a explicação do profeta Jonatha. Que relações nós podemos tirar em torno dessa explicação? E o que a Bíblia nos ensina sobre o consumo de bebidas alcoólicas? Perfeito. Primeiro dizer que existem no seio cristão vários assuntos que são controvérsios quanto ao seu debate. Terando a questão do álcool, existe a questão do dízimo e tantos outros assuntos. São controvérsios. São assuntos que, para você discutir, analisar, debater, você deve ir à profundidade na investigação e na pesquisa da Bíblia. Você deve aplicar corretamente as leis, os princípios de hermenêutica para produzir a interpretação. Porque se você não prestar máxima atenção, você vai criar heresias e vai conduzir as pessoas a cometerem vários erros. Agora, uma coisa que é muito importante ressalvar é que, na Bíblia, não vamos encontrar nenhuma passagem explícita que diz que bebam, que proíbe. E, da mesma forma, a dificuldade que nós temos é que, na Bíblia, não há nenhuma passagem explícita que proíbe nem que autoriza o consumo de álcool. Então, a discussão vai em torno dos efeitos que a Bíblia descreve do álcool. Daquilo que a Bíblia trata, fala do próprio álcool. Dos efeitos, dos resultados nefastos, destrutivos que o próprio álcool traz. E nós vamos partir de um pressuposto que, primeiro, Gênesis 1, 31, diz que tudo quanto Deus fez é bom. Significa que aquilo que Deus fez é para produzir vida, saúde no ser humano. Agora, existem coisas que são pura criação do homem para um determinado objetivo ou fim. Existem assuntos que são criação do diabo, que também são para um propósito ou uma determinada finalidade. Agora, eu dizia que a questão do álcool, sim, é controverso, mas para os distraídos, os não atentos na palavra, embora que não esteja de forma explícita a proibição do álcool, nós, analisando alguns textos, vamos compreender que, sim, esses textos, primeiro, demonstram os perigos do álcool, segundo, tem uma inclinação para a proibição. É como, eu dou esse exemplo, pode parecer banal. É como uma criança, geralmente, não calcula a noção de perigo. Estamos ali numa fogueira e ele quer ir pegar ali. Você diz, ei, tchá-tchá. Você não diz, ei, não vai ali, não toca isso, vais queimar. Você diz, ei, tchá-tchá, significa cuidado aí onde você está. Há perigo, vais te queimar e vais te machucar. Em outras palavras, melhor não ir. Então, a Bíblia alerta nesse sentido, em vários textos bíblicos, alertam nesse sentido de que no álcool há perigo, melhor não ir, porque vai te destruir moralmente, psicologicamente, socialmente, fisicamente, vai te destruir. Então, é perigoso. Agora, ir no exemplo de Jesus, muitas das vezes, quando você não analisa os textos dentro do seu contexto, gera esses problemas variados de percepção. E quando nós avaliamos, é absurdo dizer que Jesus era um bêbado. Jesus bebia. Jesus consumia álcool. É absurdo, é aberração. Se fossem outros tempos, eu diria que você ontem trouxe um delinquente para falar aqui no seu programa. Porque não é normal, não é usual, não é comum uma afirmação daquele. Quando nós vamos a Abacuque, no livro de Abacuque, a Bíblia é clara. Ai, daquele que dá de beber o seu próximo. A palavra ai, nós já explicamos. Perigo, azar, seja amaldiçoado. Aquele que dá de beber o seu próximo. Ou seja, não tenho o que consumir, não tenho o que oferecer, não tenho o que vender. Porque ai, está maldito, está amaldiçoado. Aquele que dá de beber o seu próximo. Então, se Jesus deu vinho com álcool às pessoas beberem, então Jesus praticou o pecado. E se nós assumimos que Jesus praticou o pecado, logo estamos a assumir que é mentira quando o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, diz que nele não se achou pecado, nem engano nenhum. Em Jesus, não se achou nenhum pecado, não se achou nenhuma marcha, não se achou nenhum engado. Então, o apóstolo Pedro estava mentindo, é isso que estamos a assumir. O outro perigo ai, se nós assumimos que aquele vinho tinha teor álcool, era com álcool. Estamos a dizer em outras palavras que Jesus pecou. E como pecou, temos o outro problema. Então, Jesus não satisfazia nenhuma condição para ser o Messias. Não devia ser o Messias. O seu perfil não ia se enquadrar ou não se enquadraria, porque o Messias tinha que ser alguém sem mancha, sem mácula, sem pecado. E o que não era possível diante dos homens, porque todos eles estão com uma natureza depravada. A natureza depravada significa que estão mais inclinados em fazer o mal. Então, nenhum dos homens preenchia o requisito para morrer a favor dos outros homens. Só Jesus Cristo é que foi enviado para vir cumprir esse propósito messiânico. Se ele deu de beber e os embebedou, então ele não reuniria condições para ser o Messias. Então, logo começamos a perceber que aí a questão tem muito a ver com avaliar o contexto, avaliar o significado, o sentido que a Bíblia traz nas questões. Porque nós sempre discutimos aqui que na Bíblia o álcool tem duplo sentido. É fácil hoje no dicionário atual, porque o dicionário atual já distingue o vinho com álcool e o vinho sem álcool, que descreve como suco de uva. Mas no contexto da época em que foi escrito a Bíblia e no dicionário bíblico, não há esta distinção. O contexto é que vai nos ajudar a entender de que tipo de vinho se refere. Se é o vinho com teor de álcool, se é o vinho sumo de uvas, que também era na Bíblia tratado de vinho. Então, temos que avaliar o contexto. Mas, logo a priori, não é possível, porque Jesus era um nazireu. Era alguém separado, santificado. E um dos requisitos para ser um nazireu não tinha que consumir o álcool. Além de deixar cabelos longos, o nazireu, existe lei dos nazireus, daqueles que foram separados, que foram chamados, que foram enviados para um propósito específico a serviço de Deus. E Jesus é descrito como nazireu. E na lei dos nazireus, era expressamente proibido o consumo de álcool para um nazireu. Porque ele foi chamado e foi separado. E uma das proibições era que não consumisse o álcool. Como vai dizer que Jesus bebia, era um bêbado, consumiu o álcool? Então, isso é contradição total daquilo que realmente a Bíblia ensina. Agora... Tiolo, sem querer interromper, em algum momento o profeta Jonathan afirmou que ao morermos lá no céu, nós teremos o álcool, nós teremos lá o vinho. Será que no céu nós teremos álcool lá? Vamos beber vinho. Eu acho que ele é tão bêbado, de tão bêbado, que a mente dele está adulterada ao ponto de confundir o céu com o bote-listor. Já confundir o céu com o bote-listor que ele frequenta, com as discotecas, os bares que ele frequenta. Se ele defende o álcool, é porque de certa forma tem benefício, bebe, se embebeda. Por isso que ele defendeu com força violência. Então, ele está a confundir o céu com o bote-listor. No céu, se for a ler o Apocalipse, lá no capítulo 21, 22, descendo mais a diante, A Bíblia diz que ficarão de fora. Um dos grupos que ficarão de fora do reino dos céus, segundo a Bíblia, no Apocalipse, são os bêbados. Que bar ele quer encontrar no céu? Se a própria Bíblia já diz que os que consomem álcool ficarão de fora. Os que bebem ficarão de fora. Então, que aspecto quer encontrar lá no céu? Que bar quer encontrar lá no céu? Então, eu acho que precisa de ir sentar, aprender, investigar, ler ainda mais a Bíblia. Tiago, Albino Mangué, nós podemos preparar um outro dia para falarmos em torno deste tema. Sem esquecer que o bispo Rui Pedro também defende que beber não é pecado. Também tem algumas evidências bíblicas que falam em torno disso. E uma coisa interessante, não basta ter evidência, você tem que contextualizar essas evidências. Porque se você traz um texto que não enquadras no seu contexto, só começa a citar, você vai ter uma interpretação precipitada. Também vamos convidar o bispo Rui Pedro. Esta semana não vamos ligar para o bispo. Está se preparando mesmo. Esta é a semana da Páscoa do bispo Rui Pedro. O bispo Rui Pedro está em Páscoa, está a celebrar a verdadeira Páscoa esta semana. Depois da Páscoa nós vamos ligar para o bispo Rui Pedro para nos explicar em torno deste tema. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Através da DSTV, GOTV, TVCAP também, através da Star Times. Já temos muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Timóteo, que diz, ligado a partir da cidade de Kilimane. Temos aqui o Danilo ligado, Mamer ligado, José Eugênio. Boa tarde, ligado ao programa Diálogo na TTV, a partir da África do Sul. Muito obrigado, Nelson Brito. Estou ligado, como sempre. Irmão, nosso muito obrigado. Brito, Bolacho, boa tarde. Já estou ligado a partir da Mozal. Saudações, Mestre Maçã. Saudações também ao Pastor Albino Manguén. Lopes, boa tarde. Já estou ligado a partir da Matola. E dizer que amo muito esse programa, que Deus abençoe abundantemente. Nosso muito obrigado. Temos aqui o outro comentário do Albano, que diz, ligado, da cidade de Maputo, distrito de Catembe. Nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário da Inês, que diz, boa tarde, Lúcio Maçã. Ao Pastor Albino Manguén. Marcelino, ligado. Isabel José. Boa tarde, ligada. Nosso muito obrigado. Ana Simone, ligada. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, Arzel. Estamos aqui. Teofiloso, José Maçã. Saudações. Isa Gaspar. Boa tarde, ligado a partir. Ditec. Gosto muito do seu programa. Nosso muito obrigado. João Arnaldo, ligado da África do Sul. Pretória. Nosso muito obrigado. Temos aqui Bibas. Boa tarde, ligado a partir de Moalazi. Otávio, boa tarde. Xande, ligado do trabalho. Nosso muito obrigado. Isaac Raúl. Boa tarde, Maçã. Estou ligado a partir da cidade de Ditec. Apóstolo Alberto, ligado a partir de Xaixai. Luiz, ligado. Temos aqui um outro comentário do Casimiro. Amo o programa. Entretanto, tenho que convidar pessoas que vão nos identificar. Temos aqui um comentário do Nicolau, que diz ligado. Hortência, ligada da África do Sul. Alexandre, ligado de Marjantuene. Elsa, ligado a partir da cidade de Nampula. Glória, está difícil entender que beber é pecado e não bebedice. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar do nosso programa de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema. O programa central, que é Alimentos Proibidos na Bíblia. Em Diálogo, nós recebemos o Diálogo Albino Manguene. Também o apóstolo Nando, que vai nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual. Para já, irei saudar o apóstolo Nando. Apóstolo, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. O que a Bíblia nos ensina em torno dos alimentos? Será que existem alimentos que são proibidos na Bíblia? Saudações. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Agradecer, primeiramente, também pelo convite, a Tua TV e o nosso irmão José Massão. Saudar também o meu irmão, colega, o pastor Albino Manguene. Sintam-se todos abençoados. E antes de falar muita coisa, quero dizer que é importante compreendermos que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Eu acredito que há um posicionamento meu que, de alguma forma, pode vir a ferir sensibilidades. Mas acredito que é exatamente aquilo que a Bíblia ensina. Acredito que chegará um tempo que cada um de vocês vai compreendendo o que eu estava a falar. Acredito que há um posicionamento do meu colega, também o pastor Albino Manguene, que vai aqui abortar. Talvez alguma pessoa vai se sentir um pouco ofendida. Mas, deixar bem claro, nós estamos aqui para mostrar que somos melhores. Mas, para deixar claro que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Homem Deus, indo direto ao nosso tema de hoje, o que a Bíblia nos ensina sobre alimentos? Será que há uma lista dos alimentos que nós não devemos consumir? Sim. Podemos ver o livro de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 7, versículo 1 a 2. Gênesis, capítulo 7, versículo 1, 2, 3. Vou ler a palavra do Senhor. Então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás sete pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Tomarás também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-la em toda a terra. Então é importante compreender que a Bíblia Sagrada, desde o início, aqui no livro de Gênesis, que é um livro pentateuco escrito por Moisés, a Bíblia que é clara, quando Deus manda a Noé para construir a arca, ele mandou com que Noé fizesse uma separação, uma distinção entre os animais puros e os animais impuros. A questão dos animais puros e impuros não é uma questão que o próprio Moisés elaborou não, porque a Bíblia é clara. Antes da formação do Estado de Israel, antes da formação da própria nação israelita, o povo já tinha o conhecimento, já tinha a separação, já tinha a distinção daquilo que é o animal puro e o animal impuro. Mas mais adiante, antes de trazer mais comentários, podemos ver o Gênesis capítulo 9, faz favor, Mestre Descubre, Gênesis capítulo 9, 1, 2, 3, 4. Gênesis capítulo 9, 1, 2, 3, 4. Deus abençou Noé e seus filhos, determinou-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos, tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento, tudo isso eu vos dou como vos dê a verdura das plantas, mas não comereis a carne com alma e esteu sangue. Então estamos a compreender aqui, antes de Deus dar, antes de Deus acrescentar a carne como a segunda opção de alimentação do povo, ele já havia separado, ele já havia feito uma distinção entre os animais puros e os animais impuros. Por isso nós olhamos para o livro de Gênesis capítulo 1, 29, a Bíblia é clara, o povo apenas só se alimentava apenas de vegetais, não havia esse regime de carnes. Deus foi acrescentado após o dilúvio, após o dilúvio é onde Deus estabelece, é onde Deus ordena ao próprio Noé e aos demais para que se alimentassem pela carne. Mas que, acredito também que o próprio Noé não tenha se alimentado de carnes impuras, porque já tinha esse conhecimento de que havia uma pequena distinção. Sim, homem Deus, olhando para a nossa atualidade, qual é a carne que nós devemos consumir, qual é a carne que nós não podemos consumir? Gostaria que fôssemos ler a Bíblia Sagrada, amém? Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, sois um povo consagrado a Bíblia, o vosso Deus, dentre todos os povos da face da terra, e a Bíblia vos escolheu para ser seu tesouro pessoal. Não comereis nada que seja impuro. Eis os animais de que poderei vos alimentar, boi, ovelha, bode, cervo, gazela, corça, bode, montês, antilope, bode, selvagem e o carneiro montês. Eis, podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Entretanto, há animais ou ruminantes ou de casco fendido. De que não comereis o camelo, o coelho e o rato silvestre. Em mora rumina, não tem casco fendido. São proibidos para o vosso alimento. O porco também é abominável, é abominável. Embora tenha casco fendido, não rumina. Porque não podereis comer a carne desses animais. Tampouco tocareis em seus cadáveres. Vamos ser práticos. De uma forma simples, de uma forma clara. Será que pode trazer esses nomes? Pode dizer comer frango e pecar? De uma forma simples, clara, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa para entender. De acordo com a Bíblia Sagrada, comer carne de porco é errado. É errado. É errado. Carne de porco. É errado. E o homem de Deus não come carne de porco? Não, não come. Nunca comeu? Já comeu. E deixou por causa da Bíblia? Deixei por causa da Bíblia. Por causa da palavra. Por causa da palavra de Deus. E a outra carne? Rato. Não podemos comer rato porque é errado. Biblicamente falando. A Bíblia aqui é clara. Não podemos comer ratos. Não podemos comer cobras. Não podemos comer porco. Não podemos comer coelho. Não podemos comer, por exemplo, não podemos comer peixe. Peixe. Peixe que não tenha barbatanas ou escama. O tipo de peixe que o homem tem que comer deve ser o peixe com barbatana ou escama. Explique bem essa parte de peixe. Qual é o peixe que se refere? É camarão? Qual é o peixe que se refere para as pessoas que estão a acompanhar para entender? Eu tenho problema de linguagem. Pode me fugir um pouco, mas acredito que para quem está em casa e nos acompanha, pode compreender o que estou a dizer. Alguém pode tentar me ajudar. Talvez já, como não conheço o nome de muitos peixes, mas o peixe que Deus recomenda que a igreja venha comer é o peixe que tenha escama e o peixe que tenha barbatana. Então, se o peixe não tem escama ou não tem barbatana, esse peixe não é recomendável de acordo com a Bíblia para o consumo humano. Lulas? Também não pode comer. Não podemos comer lula? Sim. Camarão? Também não podemos comer. Também não se come. Não se come. Vamos fazer isso aqui. Vamos passar para o teólogo Albino Mangrante. Teólogo, temos aqui a explicação do apóstolo Nando. Bíblicamente, o que é que nós podemos consumir? O que é que nós não podemos consumir? O teólogo come carne de porco? Lógico, eu adoro. Ah, come carne de porco. É uma das carnes mais saborosas. Já comemos juntos também. Já comemos juntos. Mas você tem que falar disso. Você vai pensar que nós somos pecadores. Ah, ok. Está certo. Ok, vamos. É o seguinte. No judaísmo, as questões sociais, políticas, culturais e religiosas se mesclam. Estão misturados. De forma que é difícil diferenciar quando é que se trata de uma questão política, quando é que se trata de uma questão cultural, quando é que se trata de uma questão espiritual ou religiosa. Porque o judaísmo se confunde com o próprio Estado, o próprio Estado de Israel. Então, tudo se mescla, está misturado. Então, o grande desafio para nós é compreendermos a fundo o judaísmo, que é para termos essa capacidade de fazer a distinção do que é cultural e tradição dos judeus. Do que é questões políticas, do que é questões religiosas ou espirituais que interferem na fé e na salvação das pessoas. Então, os indoutos. Indoutos significa os não especializados, não entendedores da matéria, principalmente da religião judaica. Eles confundem muitas questões. Pegam aquilo que é cultural e acham que é religioso. Aquilo que é a tradição, acham que também é religioso. Ou seja, tudo quanto eles lêem sobre o judaísmo, juntam no único pacote, que é uma questão religiosa, espiritual e que interfere na fé e na salvação das pessoas. Não. Há que você compreender o judaísmo e fazer esta distinção. A lei sobre os alimentos, sobre os animais limpos e imundos ou limpos e impuros, é uma lei da saúde judaica. Primeiro aspecto. É uma lei da saúde judaica. Surge com que o objetivo? O objetivo era preservar a saúde do povo através de medidas preventivas de higiene. Então, havia uma preocupação de Deus em preservar a saúde através de algumas medidas preventivas relacionadas também com a própria higiene. Uma questão de saúde. Agora, isso, Deus informa aquilo que é melhor que o povo deve comer para proteger o seu organismo. Mas é muito importante ir ao contexto em que essa lei, que chama-se a lei de ética ou a lei dos alimentos, surge. Tens que ir ao contexto. Por quê? Porque todo texto sem contexto gera pretexto. Todo texto que não é interpretado dentro do seu contexto. Contexto histórico, contexto cultural, contexto econômico, contexto social. O contexto tem várias ramificações. O contexto te leva a voltar no passado para ir viver o Senado, para responder a pergunta porquê. Tião, ainda nesse ponto de pensamento, tendo em conta que o homem de Deus trouxe aqui o livro de Gênesis, trouxe o livro de Deuteronômio, será que os livros que o homem de Deus trouxe se enquadram no nosso contexto? Quando questiono se os livros se enquadram, me refiro à lei do que nós devemos consumir e do que nós não devemos consumir. A lei sobre os alimentos não se enquadra no nosso contexto. Eu estava a dizer para responder juntando com essa questão. Eu dizia que o texto sem contexto gera pretexto. Por quê? Pretexto é uma justificativa usada para esconder os reais motivos, as reais razões que levaram Deus a inspirar aquele homem para escrever sobre aquele assunto. Então, o que acontece? Naquela época, não tinham especialistas, não tinham nutricionistas, não tinham esses especialistas. Imaginem o povo a vaguear no deserto, a caminhar no deserto, sem que haja se constituído a nação. Então, o que acontece nesse caso? Certos alimentos, certas carnes podiam causar a intoxicação alimentar. A ciência, a saúde não estava avançada para prover soluções para o problema de intoxicação alimentar, para desintoxicar. Então, alguns alimentos eram impuros no sentido de que podiam ou colocavam em perigo a saúde. É uma lei da saúde. Não é um preceito, um princípio espiritual, religioso. Tratava-se de questão de saúde. Porque é diferente do contexto, e Deus estava demonstrando o seu cuidado para com o povo naquele tempo. Mas hoje temos pessoas que estudam sobre os alimentos. Hoje temos pessoas que nos ajudam a identificar o que é prejudiciado e o que não é prejudiciado. Hoje nós temos pessoas que nos ajudam a estudar em que quantidades certos alimentos consumidos podem ser prejudiciais ou não são prejudiciais, diferente do contexto daquela época. Tudo isso não havia. Então, ao estabelecer princípios diéticos, a lei dos alimentos, a lei da saúde, Deus estava a dizer que a intenção é preservar a saúde dos judeus. Isso não é um preceito espiritual, religioso, que interfere ou que influencia na salvação das pessoas. Homem deus, em algum momento afirmou que come carne de porco e gosta desta carne. Não estaria a pecar? Não, de forma nenhuma. Não estaria a pecar. E essa questão, a questão é, esses debates, sabe, não são de hoje. São antigos. A questão de certas tradições, certos costumes judaicos, não eram debatidos hoje. Desde a antiguidade sempre foi debatido. Até o próprio Jesus foi vítima ou foi quem debateu algumas questões. Por exemplo, quando você for a ler o Marcos 7, versículo 15 e 19, Jesus diz uma coisa. Ele diz, Não há nada fora do homem que nele encontrado possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que é impuro. O que sai do homem, a malícia, maldicência, inveja, ciúmes, ódio, por aí. O que sai do homem é isso que o torna impuro. E Jesus, acrescentando, diz, Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. É o que a Bíblia diz. Depois de falar isso, Jesus declarou puro. Por quê? Eram princípios, tradições, costumes judaicos. Isso significa que nós podemos comer todo o carco. Podemos comer tudo. Podemos comer tudo. Não há nenhuma proibição. Podemos comer cobra. Pode comer cobra. Eu não como porque não gosto. E eu acho, na minha visão sociocultural, é algo exótico. Eu não tenho isso como alimento. E não tenho vontade de provar e de experimentar porque não cresci comendo isso. Mas há quem acha saboroso e come carne de cobra normalmente. Há quem acha crocodilo, há quem é saborosa. Há quem acha... Há quem acha... A questão... O ponto focal, o focal point que nós devemos ter aqui é porque surgiu a proibição dos alimentos. Não surgiu como um preceito espiritual e religioso que interfere, justifica na fé dos indivíduos. Não. Surgiu como um princípio de ético, um princípio de saúde, um princípio nutricional. Atendendo considerado as condições daquela época, que nem tinham especialistas estudiosos para tratar. Hoje já existem elementos para desintoxicar. Caso um alimento... Por exemplo, naquela altura, há um peixe que dizem que é venenoso. Só esquece o nome de peixe. Mas que se diz que não se come, porque se comer tem veneno. Mas existem pessoas que têm técnicas de trabalhar o peixe, tirando o veneno e o alimento ser consumido e ser saboroso. E naquela época não haviam essas técnicas. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Passo agora para o apóstolo Nando. Apóstolo, olhando para os livros sagrados que nos trouxe, ou olhando para os versículos que nos trouxe aqui no nosso programa, será que se enquadram no nosso contexto? Esses livros que trouxe não fazem parte da lei, tendo em conta que nós estamos numa nova era. Estamos num tempo da graça, estamos num tempo em que Cristo, Jesus, nos ensina outras coisas. Apóstolo. Maçã, a mesma preocupação que Deus tinha antigamente com a saúde do ser humano, é a mesma preocupação que Deus tem nos dias atuais. Se nós compreendermos a questão dos animais puros e dos animais impuros, não é uma questão do tempo de Moisés, ou não é uma questão de que é a lei de Moisés. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, antes do primeiro judeu, o Abraão, antes do primeiro judeu, o Abraão, a questão da distinção dos animais puros e impuros já existia. O próprio Noé já tinha o conhecimento disso, o próprio Abraão também teve o conhecimento disso depois. Então, não é uma questão do contexto daquela época. Porque o mesmo contexto, o mesmo pensamento que Deus tinha no tempo de Noé, o mesmo pensamento que Deus tinha no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, para com a nossa saúde, é o mesmo pensamento. Não muda nada. Então, se nós olhamos para Levítico 7, 40, Levítico 11, versículo 47, diz assim, fareis, portanto, a devida separação entre o que é puro e o impuro, e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento, e os que são impróprios. Então, se Deus fez essa separação entre animais puros e impuros, Ele olhou para a questão da nossa saúde. Porque a nossa saúde é importante. A medicina até hoje comprova isso. Para aquelas pessoas que têm procurado mais aprofundar quanto a essa matéria, podem chegar à conclusão dessa conclusão que eu tenho hoje. A carne de porco até hoje faz mal à saúde do ser humano. Então, Deus olhou para a questão da saúde do homem. Se o homem viesse a comer essa carne, poderia até chegar a uma determinada situação. A Bíblia diz que nós somos o templo que habita o Espírito Santo. E quem destruir esse templo, Deus também o destruirá. Então, o nosso corpo é o templo que habita o Espírito Santo. Se é o templo que habita o Espírito Santo, como é que nós devemos cuidar deste templo? Como é que nós devemos cuidar deste corpo? Sendo que este corpo é um corpo importantíssimo para o próprio Deus. Como é que devemos cuidar? Devemos ter autoridade de separar o que é impróprio para o consumo, e saber separar o que é próprio para o consumo. Se eu, como cristão, não tenho autoridade, ou não tenho capacidade de separar o que é puro e impuro, significa que eu ainda não estou preparado para servir a Deus de uma forma adequada, porque estou comprometido que a qualquer momento posso vir a adoecer. Então, Deus preocupa-se com a nossa saúde. Aposto, em algum momento o teólogo afirmou que gosta da carne de porco, e o homem de Deus afirmou que, na atualidade, nós não podemos comer a carne de porco, e o teólogo afirmou que é muito boa, saborosa. Como é que ocorre para isso, por exemplo, vindo de um teólogo, de um professor de teologia e também de um pastor, de um líder de uma igreja? Essa é a mesma coisa, quando Jesus, eu falei da outra vez, Jesus, em João capítulo 3, ele assenta-se com Nicodemus, Nicodemus, o que é importante é que você nasça de novo. Nicodemus perguntou, nascer de novo é voltar para o vento da minha mãe? E Jesus pergunta a Nicodemus, você é mestre? Não sabe dessas coisas, histórias? Então, o seguinte, vai aqui. Não é por ser mestre, por ser o PHD, por ser qualquer coisa, que nós temos toda a informação. Cada um foi dado uma graça de acordo com o propósito que Deus tem com a sua vida. Ele pode ser teólogo, pode ser mestre, pode ser o PHD, mas ainda há necessidade de aprender sobre alguma coisa. Assim como eu também estou aqui também a aprender alguma coisa dele. Pode ser um PHD em teologia e não entender o assunto de... Nicodemus também não compreendia sobre o novo nascimento, é a mesma coisa. Nicodemus compreendia a tora de Gênesis até o próprio Deuteronome. Mas o Nicodemus não tinha conhecimento sobre o novo nascimento. Por isso Jesus dizia, Nicodemus, não te expande que eu te diga isso. Você é mestre, não sabe dessas coisas histórias. O importante é que você nasça de novo. Então, ser teólogo, essa coisa toda, em Deus não tem muita relevância. Mas onde está a verdade, apostolando? A verdade está na Bíblia Sagrada. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir o homem a toda boa obra. Seguindo aqui, todas as coisas que o homem quer saber a respeito de Deus, ou quer saber a respeito da sua salvação, não deve consultar o homem. Deve consultar a Bíblia Sagrada. Porque eu como homem caído, porque a Bíblia é clara, ninguém busca a Deus, ninguém ora, ninguém obedece a Deus. Então, não somos homens caídos, estamos destituídos da glória de Deus. Então, imagina um homem pecador, destituído da glória de Deus, um homem carnal, como eu, qual é o tipo de pensamento que eu tenho? Eu quero viver todas as emoções da vida, quero comer tudo, se é rato, é cobra, tudo eu quero comer. Mas se você é alguém que está interessado em saber o que Deus diz a respeito da tua saúde, a respeito da tua fé, da tua salvação, de como você deve buscar, você deve consultar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é até meio clara, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir o homem a toda boa obra. Então, a questão de comer carne pura, porque estamos no tempo da graça, Jesus declarou, estamos purificados dos alimentos, isso é contextual. Se nós olhamos também para o livro de Marcos, que o nosso teólogo, ele aqui falou, mencionou, se nós olhamos para o contexto de Marcos 7, Jesus estava, em poucas palavras, a repreender a atitude dos fariseus. Para os fariseus, de alguma forma, repreenderam os discípulos de Jesus. Por que que você... Por causa de se apegar a preceitos tradicionais, que não são religiosos, nem espirituais. Não gosto de cortar. Por favor. Se nós olhamos para o livro de Marcos, capítulo 7, Jesus estava a repudiar a atitude dos fariseus. O que estava ali a acontecer? Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Enquanto a tradição dos judeus, ninguém deveria comer sem lavar as mãos. Então, os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, como é que os discípulos, esses discípulos aqui, eles comem sem lavar as mãos? Então, Jesus já é que responde. O que entra aqui no estômago não é o que mata, é o que sai da boca. É o contexto geral, é o contexto daquele capítulo. Não tem nada a ver com comer canas impuras, não faz mal para entrar, vai ter que sair, não tem nada a ver. Jesus já estava tratando um assunto sobre a questão de lavar as mãos e não lavar as mãos. Só apenas isso. O presidente do apóstolo Lando, teólogo, comentários em torno dos pontos levantados. Vamos ir pelo último. Aqui, o cenário é que existiam regras, preceitos, tradicionais, culturais dos judeus. A questão de lavar as mãos era um dos preceitos da tradição dos judeus. Tanto como a questão dos alimentos, tanto como várias outras tradições. O que os fariseus estavam a fazer? Estavam a se agarrar aos seus preceitos tradicionais. Parecendo que eles são religiosos. Interferem na fé e na salvação. Não olha de uma forma isolada. Porque esse versículo, sim, tem contexto central. Mas o que está discutido aí, de uma forma ampla, trata-se de tradição. Que era típica do povo judeu. E a lei dos alimentos é uma tradição que é típica do povo judeu. Não se difere. Uma coisa boa é que ele disse, Deus enviou por causa da preocupação com a saúde do ser humano. Aí temos um ponto que convergimos. Não era por se tratar de um preceito espiritual religioso. Que interfere na fé e na salvação do ser humano. Há uma outra coisa interessante. A mesma que ele disse, fiz anotações. Diz, a mesma preocupação que Deus tinha com a saúde naquela época, é a mesma hoje. Bendito, meu queridoide. Bendito. A mesma preocupação que Deus tinha com a saúde nos tempos anteriores, é a mesma hoje. É por isso que ele nos enviou nutricionista, enviou médicos especialistas, aperfeiçoou a medicina para que criem medicamentos sofisticados para desintoxicação, em caso de intoxicação. E viam especialistas que estudam acerca dos alimentos como resultado do avanço científico e tecnológico que foi profetizado por Daniel. Que nos últimos tempos, para Deus responder a certos problemas da humanidade, haveria multiplicação do conhecimento. Conhecimento, a ciência, não é diabólico. Faz parte daquilo que é o princípio, influência, inspiração de Deus aos seres humanos para resolver os problemas que os seres humanos enfrentam. Problemas em todos os níveis. Problemas na saúde. Problemas da vida social. Por aí em diante. Então, o que nós estamos a trazer? A ideia que deve ficar clara aqui. A questão da proibição dos alimentos surge num contexto em que não havia nutricionista para orientar o povo sobre os cuidados com os alimentos. Por efeito de saúde, em certos casos, que não haviam especialistas, essas regras eram fundamentais e deviam cumprir para não emperigarem a sua saúde. Mais uma vez, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, porque este debate não é de hoje, vamos encontrar que Paulo, em Romanos capítulo 14, fala dessas questões dos alimentos. E a conclusão que o Paulo diz é, se estivermos com alguém que se sente do nosso lado, estamos sentados com alguém do nosso lado, que se sente ofendido pelo nosso alimento, que na concepção dele, na percepção dele, é impuro, devemos renunciar ao direito de fazer uso desse alimento. Não por ser impuro, para respeitar aquela pessoa que diz que não se sente bem em ver aquele alimento. É por causa disso, existem pessoas, por exemplo, hoje, que determinados alimentos causam alergia. Algumas famílias não cozinham aqueles alimentos, não porque todos os membros da família não comem. Por quê? Porque existe um determinado membro da família em que aquele tipo de alimento especificamente lhe traz alergia. Não que não seja bom para o consumo. Então, se formos a ler, o apóstolo Paulo explica essa questão dos alimentos. Por que o apóstolo Paulo viu-se na obrigação de explicar sobre os alimentos? É porque os judaizantes, como ele, estavam a atacar forte os cristãos, por causa de romperem com determinados preceitos, tradições, costumes judaicos, estavam a chamar eles de pessoas que não são salvas, pessoas que não têm fé, pessoas que vão à perdição. Atacavam os judaizantes, aqueles que estavam apegados à lei de Moisés, que estavam amarados a costumes e tradições judaicas, como se eles justificassem para a salvação. Então, o que estava a acontecer? Essas questões não são discutidas hoje. Os cristãos da era primitiva tiveram o mesmo conflito com os judeus. Por questões dessas, discussão em questões alimentares, ligadas à alimentação. Então, hoje não há nenhum mandamento na nova aliança. Porque o Novo Testamento ratifica o Antigo Testamento. O Novo Testamento ratifica o Antigo Testamento. Ratificar para quem está a assistir, compreender esse termo. É como se estivesse em um contrato, em um acordo, eu e você, maçã, e ali no contrato tem cláusulas. Do contrato que devemos cumprir, devemos obedecer. E vamos lá supor que o contrato tem prazo de validade de cinco anos. Chega os cinco anos, é tempo de rescindir o contrato ou dar continuidade ao contrato. E no dar continuidade ao contrato, nós dissemos que alguns artigos do contrato já não entram nesse novo contrato que nós vamos celebrar. Ou seja, o Novo Testamento ratificou o Antigo Testamento. Obrigado, teólogo. Para terminar só, agora, o Antigo Testamento é inválido? Não, é útil. Você não tem como compreender o cristianismo se não compreender o judaísmo. E boa parte de questões ligadas ao judaísmo estão no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, nos cinco livros de Moisés. É necessário compreender o familiarizar para compreender o judaísmo, que é para depois compreender o cristianismo, que é para poder produzir um entendimento daquilo que é bíblico e não é bíblico, daquilo que é cristão e não é cristão. Obrigado, teólogo Albino Manguena, ao apóstolo Nando. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário, o próprio não. Temos aqui o Moça, que está acompanhando o nosso programa de hoje. Luiz, Rei, Cremildo, Isabel. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV e TVCAP. Para já iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos com a explicação do apóstolo Nando e também iremos abrir as linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV e TVCAP, também através da Astar Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo, através da nossa página do Facebook, é a Ferro de Ossia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, alimentos proibidos na Bíblia. Em diálogo nós temos o teólogo Albino Manguena, onde defende que nós podemos consumir todos alimentos. Não há nenhum problema em consumir, por exemplo, carne de porco, em comer camarão, lulas, não há nenhum problema. E segundo o apóstolo Nando, há sim problemas em consumir carne de porco, lulas, etc. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário da Ana Simone. Aquela legião de demônios não entrou nos porcos? Essa questão vai para o apóstolo Nando, que vai nos ajudar a responder. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, do Nelson Alberto, assistindo a partir do distrito de Alto Moloque, Zambesa. Temos aqui o comentário do Xande. Peço para dizer ao apóstolo, para nos interpretar o livro de Colonicenses, capítulo 2, versículo 16 até 17. Ismael, o programa está top. Temos aqui o outro comentário do Edson Macondi. Lulas, é uma delícia. Temos aqui outro comentário na nossa página do Facebook, que é do Federico, que diz que o programa está bom. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Volto agora com o apóstolo Nando. Apóstolo, comentários em torno das questões levantadas aqui pelos nossos telespectadores. E também, homem de Deus, tendo em conta que, segundo a explicação do teólogo Albino Manguene, nós podemos consumir tudo. E no caso de nós consumirmos, por exemplo, carne de porco, lulas, o que pode acontecer connosco? Será que podemos perder o céu em consumir aquilo que Deus disse que não podemos consumir? Amém. Em Romanos 14, 17, Paulo é claro ao dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz, no Espírito Santo. Então, a questão da separação, a questão de consumir carnes impuras ou puras, não dá garantia do céu para ninguém, não dá garantia de salvação para ninguém. É questão de obediência ao próprio Deus. Então, se voltarmos para o próprio comentário do nosso irmão, o teólogo Albino Manguene, que diz que não existiam nutricionistas, não havia aquele avanço de medicina que nós temos hoje, estaríamos, de alguma forma, a desvalorizar o trabalho que a própria história nos trouxe. Porque, se nós olharmos para a história, havia sim a medicina avançada mesmo no próprio Egito, onde os próprios povos saíram de lá, e entre outros ramos científicos que nós temos hoje. Até então, algumas regras de medicina que nós temos hoje foram encontradas, na verdade, na antiguidade, nos povos antigos, no Egito, etc., entre os outros países. Se olharmos também para o livro de Romanos, capítulo 14, também, vou responder um pouco ao nosso teólogo Albino, para deixar claro, porque é um dos textos também que as pessoas usam. Se olharmos também para o Romanos, capítulo 14, Paulo aí estava a tratar de um pequeno barulhinho que havia na igreja de Roma. Paulo, em nenhum momento, elaborou uma nova doutrina. Posso vir a perguntar ao nosso teólogo Albino Mangueni, qual é a Bíblia que o próprio Paulo usava no seu tempo? Se nós aceitarmos que Paulo usava a Tora e o livro dos profetas como a base principal do seu ensino, para trazer comentários, etc., então, estaremos a trazer uma heresia. Porque, biblicamente falando, Paulo, no seu tempo, usava a Tora e o livro dos profetas. Não existia uma outra Bíblia. E a própria Tora que Paulo usava, ela é a própria Tora que dava a instrução do que o povo deveria comer ou como o povo deveria se comportar na presença de Deus. Não existe uma nova doutrina. Paulo não criou uma nova doutrina. É Romanos, capítulo 14. O Romanos, capítulo 14, é contextual. Nós não podemos pegar o Romanos, capítulo 14, e dizer que há uma abertura para podermos comer animais sacrificados e não sacrificados. O que existia aqui é que, na Igreja de Roma, existiam cristãos, existiam crentes que eram vegetarianos. E existiam também alguns irmãos que comiam carnes. Então, aqueles que haviam se tornado vegetarios na Igreja de Roma eram por causa das carnes sacrificadas que eram vendidas em alguns pontos comerciais na Roma. Então, alguns irmãos iam comprar aquela carne que havia sido sacrificada aos ídolos. Então, aqueles irmãos criticavam aqueles irmãos. Como é que vocês compram aquela carne sacrificada? Por isso, se pegarmos o primeiro de Coríntios, capítulo 8, é o contexto de Romanos, capítulo 14. E alguns historiadores afirmam. Este Romanos, capítulo 14, e o primeiro de Coríntios, capítulo 8, foram escritos quase na mesma década. Então, é o mesmo contexto. O Romanos, capítulo 14, e o primeiro de Coríntios, capítulo 8. Paulo estava tratado do mesmo assunto. Repudiar a disputa. Porque algumas pessoas, no meio daquela disputa de vegetarianos, e aqueles que consumiam carne, acabaram se desviando da fé. Então, Paulo está a ensinar em 1 Coríntios, capítulo 8, e Romanos, capítulo 14, a tolerância. Tolerar aqueles que são vegetarianos, que não comem a carne. Tolerar aqueles que, de alguma forma, comiam carne sacrificada. Mas, nota bem aqui. Não estou a dizer que, aí, em Romanos, Paulo está a dizer que, há uma abertura para você comer sapo, para você comer rato, para comer coelho, entre outras espécies de animais. Porque o próprio Paulo já tinha conhecimento do que podia comer, o que é que Paulo não podia comer. Paulo, acima de tudo, era judeu. E a própria Bíblia que Paulo usava, era a Torre, era o livro dos profetas. Não havia uma outra Bíblia. E Paulo não elaborou nenhuma doutrina. Quem elabora a doutrina? É o próprio Moisés, e o próprio Cristo. Nenhum dos apóstolos, elaborou alguma doutrina. Tudo o que eles ensinaram, foi aquilo que Cristo ensinou, e aquilo que o próprio Moisés, os profetas, escreveram. Só apenas isso. Apoixonando. Hambúrguer. Podemos comer? Dependendo. Esse hambúrguer foi feito com o quê? Se esse hambúrguer que você consome, foi feito com a carne de porco, então você não pode comer. Não podemos comer. Não pode comer. Se esse hambúrguer foi feito com carne de boi, aí você pode comer. Porque, biblicamente, não há pecado nenhum, não há erro nenhum. Mas é muito importante compreender aqui o meu comentário. o meu posicionamento. Eu não estou a dizer em nenhum momento que o comer carne de porco ou não comer vai garantir a salvação. Porque, Paulo, é claro, a salvação é pela fé mediante a graça. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se eu vier a dizer, olha, quem vier a comer carne de porco vai perder a sua salvação, estaria a criar grande problema aqui. Mas está pecando? Está pecado, sim, claro. Comer carne de porco é pecado? É pecado. Não estou a dizer que, não estou a dizer que alguém é que vai para o inferno por isso. Quem vai julgar o próprio Deus? Porque a Bíblia também é clara. Paulo é clara. Quem vai julgar a nós? Eu, o próprio Deus. E todos que comem carne de porco são pecadores. São pecadores. Lulas. São pecadores. Camarão. São pecadores. Vós. São pecadores. Hambúrguer. São pecadores. É. Homem de Deus. Isaías 66. Faz favor. Isaías 66, 16, 17. Vamos lá ver. Esta é uma profecia que Isaías trouxe a respeito do fim dos tempos. Sim, por intermédio do fogo e da sua espada poderosa, Yahweh executará o seu juízo sobre a humanidade e muitos serão os que sofrerão a morte pela mão do Senhor. Podemos combinar que isto é uma profecia. Quando aos que se consagram, santificam e purificam para entrar nos jardins do templo, seguindo o sacerdote e praticando as sermões, ritualistas, isto é, haviam pessoas que haviam se corrompido no próprio tempo do próprio Isaías. Então, Isaías traz uma referência, traz um ensino que existem ser as pessoas que praticam essas sermões ritualistas porque haviam no tempo dele os sacerdotes, os levitas, os sacerdotes que trabalhavam no tempo que de alguma forma entram por detrás e comiam ratos, comiam, vamos lá, comiam coelho nas escondidas. Então, está a dizer aqui Isaías com uma profecia que nos últimos tempos Deus vai destruir as pessoas que comem ratos e também que comem o quê? Que comem carne de porco. Então, comer carne de porco não é questão de salvação, não envolve salvação. Ninguém vai ser salvo o que Deus está aqui na verdade nos trazer ou o sentimento que Deus está aqui a nos trazer é um sentimento de um pai preocupado com a ação de seu filho. Filho, não coma isso, deta isso, filho, não apanhe isso, está podre, não coma isso, está fora do prazo. Então, esse é o pensamento de Deus, o pensamento de um pai preocupado com seus filhos. E o mesmo pensamento que Deus tinha antigamente, é o mesmo pensamento. E a questão de alimentos impuros, vou repetir, não é a questão do tempo de Moisés, não é a questão do tempo de Arão, não é a questão do tempo de Jeremias. Antes do próprio Moisés nascer, antes do próprio Abraão nascer, já havia a separação dos animais puros e impuros. Já havia a separação do que você deve comer e do que você não deve comer. Então, eu sei, o teu estômago deveria comer carne de porco, deveria comer coelho, deveria comer rato, cobra, etc. Mas você deve se perguntar, aquele Deus que eu sirvo, aquele Deus que eu adoro, o que ele diz a respeito daquilo que eu como? E um dos comentários que disse o nosso teólogo, disse, não, podemos comer porque no tempo antigo não havia aquele processo de desintoxicação. Sim, claro, não havia. Mas o que é mais melhor? É você comer para ser desintoxicado, para tomar comprimido? É você comer para tomar medicamentos? Isso seria o qual? Por que você se dá tanto trabalho assim? Mas há um ditado na Bíblia, é melhor obedecer do que sacrificar. O que seria melhor? É não comer carne de porco para ir ao hospital ou comer carne de porco para ir ao hospital? O que é melhor? Não comer para não ir ao hospital. para ir ao hospital? Então, isso ia responder ao próprio teólogo. É não comer para não ir ao hospital. De acordo com o pensamento do nosso irmão, ele disse que não havia esse avanço de medicina, avanço científico que nós temos hoje, a questão de desintoxicação, os remédios que nós temos hoje não existiam. É claro, vou parar com este posicionamento. Mas o que é mais melhor? É comer para ser desintoxicado ou é comer ou é não comer para ser desintoxicado? Por que nos damos tanto trabalho assim? Não, vamos comer carne de porco porque vamos ao hospital se ficamos doentes. Vamos comer coelho se ficamos doentes e vamos ao hospital. O que é mais melhor? Obedecer a Deus ou sacrificar para ir tomar comprimidos? O que é melhor? Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus para ir ao hospital para tomar comprimidos? Temos que ser coerentes. Não ser arrancar as coisas. Temos que ser coerentes. O que estamos a dizer? Eu já comi carne de porco, nunca fiquei doente, nunca tive que ser desintoxicado. Mas, segundo o que se diz, a carne de porco faz mal. É aí que os nutricionistas entram em ação. nos instruem para que esses alimentos não nos façam nenhum mal. Quais são os cuidados que nós devemos ter com os alimentos? Como devemos tratar a esses alimentos? Se você não cumpre com as regras no tratamento dos alimentos antes e durante a cozidura, você vai afetar a sua saúde. Não é coisa automática como estou doente. trata-se de questão de cuidados, de precaução. Agora, uma coisa é que é incoerente seu ponto de vista epistemológico dizer que não há verdade porque não havia, me apresento um nutricionista que havia no Egito. Claro que, seu ponto de vista epistemológico, a ciência para evoluir ao estágio que está teve que partir de um pressuposto. E tudo começa de uma forma empírica para se transformar no que é hoje mais evoluído, mais estudado, mais trabalhado. O que haviam? Haviam determinadas técnicas, sim, mas que não eram sofisticados para responder como respondem os problemas da atualidade. Então, dizer que estamos a entrar em contradição com a história porque naquele tempo havia um médico, sim, a cirurgia como era feita naquele tempo, é a mesma coisa que é feita hoje. Não, houve uma evolução, houve um avanço científico, houve um avanço tecnológico que determinados problemas que naquela época que eram vistos como problemas, atualmente já não são problemas porque há solução eficaz e solução cabale para os problemas. Dois, quando nós vamos ao contexto de Romanos, existe aquilo que se chama forçar o texto. Geralmente, quando alguém força o texto, já tem uma ideia preconcebida e vai à Bíblia só para justificar a razão do pensamento que defende. É por isso que se você for a Google, for a internet e ir pesquisar os apologistas que defendem a questão de não consumo de alimentos vão trazer uma interpretação forçada para forçar o texto. O contexto é que estava a se discutir a questão de alimentos. Sempre esteve presente em todas as épocas. A discussão, porque quando o cristianismo chega, havia necessidade de se romper com alguns princípios, costumes e tradição judaica que já não eram aplicáveis porque já não tinham razão de ser. Por quê? Porque está-se numa nova aliança, num novo testamento, em que alguns princípios, quando você for a ler, por exemplo, deixa-me rapidamente, quando você for a ler Colossenses, para você entender capítulo 2, versículo 4, portanto, não permita que ninguém julgue a vocês porque vocês comem ou bebem. É irrelevante isso. Ou em relação a alguma festividade ou celebração, se é celebração de lua nova, se é celebração de dias de sábado, domingo, isso é irrelevante. Não aceitem que ninguém vos julgue por isso porque isso não é relevante e não justifica, não interfere na vossa fé e na vossa salvação. Dezessete, essas coisas eram sombra do que havia de vir, eram reflexo, não era imagem exata, era sombra do que havia de vir. Todavia, a realidade encontra-se em Cristo, ou seja, a partir de Cristo dá-se novo marco, dá-se nova era, dá-se nova aliança. Aquilo que esta aliança ratificou do Antigo Testamento para o Novo Testamento é válido, é bíblico e é cristão. Aquilo que esta aliança não ratificou está ali por razões históricas para compreender como Deus foi se relacionando, caminhando com o seu povo ao longo da história para compreender mais o próprio judaísmo que é fundamental para compreender algumas, algumas, alguns ensinamentos de cristianismo. Agora, aquilo que nós estamos a dizer quando dizemos que Paulo estava a usar o que como base? Paulo estava sobre revelação e inspiração do Espírito Santo para trazer um esclarecimento sobre algum aspecto que dentro da igreja era controverso. e não só para não esquecer é muito importante saber que a lei quando nós falamos de lei quando nós discutimos a lei há que fazer distinção porque existem três tipos de leis na Bíblia. Temos a lei moral temos a lei cerimonial e temos a lei alimentar. a lei moral determina regras de relacionamento de convivência entre o ser humano e Deus entre o ser humano e o seu próximo. Aquilo que é fundamental para a consolidação para o estabelecimento do relacionamento saudável entre Deus e o ser humano entre o ser humano com o seu próximo. Por exemplo a questão de pacto dos dez mandamentos porque o quatro não foi ratificado nos dez mandamentos. A lei cerimonial tem a ver com costumes tradição judaica rituais religiosos para justificação antes da manifestação de Jesus Cristo por exemplo para que haja perdão dos pecados tinha que se sacrificar o animal aquilo é lei cerimonial funcionou antes de Cristo e temos a lei alimentar que lida com questões diéticos com questões de dieta de preservação de saúde para judeus naquele contexto para judeus eram regras exigências estabelecidas para a saúde naquele contexto para judeus então quando você vai fazer o estudo a análise da lei você não deve trazer a lei no seu sentido universal você deve especificar de que tipo de lei você se refere e hoje a lei que regula a nossa convivência é lei moral e não a lei cerimonial nem a lei alimentar por isso que ele bem disse que ninguém será salvo por comer ou deixar de comer os alimentos porque é irrelevante não interfere na fé de pessoa agora o coerente é dizer se você não se sente confortável em comer não coma se você se sente confortável em comer coma não dizer não coma porque é pecado aquilo que Deus que não disse que é pecado aquilo que a Bíblia não disse que é pecado o problema porque se pecado é pecado é transgressão a lei de Deus e o pecado destitui o ser humano da glória de Deus não há meio termo temos que avaliar se é pecado se está em desobedeça está em falta com Deus e pode comprometer a salvação ou seja se não compromete a salvação não trata-se de um preceito moral trata-se de um preceito cerimonial ou alimentar que não interfere na salvação e na espiritualidade do ser humano como hambúrguer sempre que me apetece que me dá vontade hambúrguer de porco como e nunca me fez mal e nunca passei mal e nunca tive problemas com alimentação em que concepção em que concepção comete o pecado porque eu parto do princípio de que não é pecado agora quem acha pecado é melhor não comer porque acha pecado mas não dizer que a bíblia diz que é pecado o que nós temos que ter capacidade de sermos coerentes é por causa disso o mestre maçã há muita confusão naquilo que não é ético e naquilo que é pecado sabias que existem coisas que não são éticos mas não significa necessariamente que é pecado por exemplo eu como cristão na cosmovisão cristã espera-se alguém de uma postura índole respeitável responsável se eu aparecer pintando o cabelo aqui aloiro por exemplo o arruivo por exemplo qual é a leitura que as pessoas farão de mim isso vai chocar isso vai escandalizar não é pecado mas não é ético por causa de quem eu sou é por isso que apóstolo Paulo ele disse tudo nos é permitido mas nem tudo convém obrigado teólogo Albino Mangueira a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do facebook nosso muito obrigado podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema para já podemos abrir as nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores ligue e participe no programa diálogo na TTV2 que tem como tema alimentos proibidos na bíblia em diálogo nós recebemos o apóstolo Nando também recebemos o teólogo Albino Mangueira passo agora para o apóstolo Nando após vi uma mão levantada comentários em torno dos pontos levantados pelo teólogo Albino Mangueira eu queria dizer assim se nós virmos com a ideia de que Deus havia dado esta lei aos judeus nós estamos a dizer que Deus faz distinção faz distinção das pessoas Deus preocupa-se com um pequeno grupo e despreocupa-se com outro grupo por isso nós olhamos para eu que vou voltar a segurar o seu filho de pensamento o meu Deus temos o primeiro telespectador em linha tá sim boa tarde com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso programa diálogo na TTV tá sim boa tarde perdemos o nosso primeiro telespectador sim após dando continuidade ao seu filho de pensamento volto de novo a dizer se nós dissermos que a lei a lei da saúde Deus deu apenas aos judeus então em poucas palavras estamos a afirmar que a própria bíblia também é dos judeus porque nós sabemos que a bíblia não caiu aqui em Moçambique a bíblia não caiu na Inglaterra a bíblia não caiu na Itália a bíblia não caiu na Roma se nós querermos se nós pegarmos esse ponto que olha a lei da saúde é só para os judeus a própria categoricamente que Deus faz distinção de pessoas há algum grupo que Deus se preocupa com a sua saúde e há um grupo que Deus não se preocupa com a sua saúde a questão desta dieta alimentar a questão da distinção dos alimentos puros e impuros não é uma questão da lei de Moisés antes do próprio Moisés nascer já havia a distinção de comer o que é puro de comer o que é puro não comer o que é impuro e se nós olhamos para o livro de Romanos capítulo sim sim homem Deus desculpa para segurar seu fim de pensamento temos o primeiro telespectador em linha boa tarde boa tarde como estão estamos bem graças a Deus com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso programa de hoje Rosária sim Rosária qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje o homem de Deus do fato castanho é o grande homem de Deus ele é muito inteligente estudou muito ele mesmo é excelente sim sim em torno do nosso tema de hoje qual é a sua opinião na verdade temos que a Bíblia não disse que não podemos comer não há pecado no alimento não há nenhum alimento prejudicial ou que não podemos comer não isso não está escrito na Bíblia não está podemos comer tudo podemos comer carne de porco hambúrguer podemos comer mulas camarão não há nenhum problema basta de não que faça mal basta de não que faça mal obrigado irmã ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje ainda volto com o apóstolo Nando apóstolo Nando continuidade ao seu fim de pensamento se nós dissermos que Deus deu a lei da saúde aos judeus estamos a dizer que Deus faz distinção das pessoas então Deus é um pai que preocupa-se com a saúde dos judeus não se preocupa com a saúde dos moçambicanos não se preocupa com a saúde dos ingleses e dos sul-africanos Deus antes antes mesmo de dar a Noé a carne como um regime alimentar Deus já havia feito a separação do que é puro e do que é impuro então Noé quando foi dado o regime da carne como uma parte alimentar como uma parte que poderiam começar já a seguir Noé já tinha o conhecimento do que era puro e impuro Noé não comeu nada de rato não comeu o porco Noé já tinha o conhecimento O livro de Romanos capítulo 14 não está nos dando nenhuma abertura aqui para afirmarmos categoricamente que podemos comer rato podemos comer gato podemos comer barato podemos comer sapo não é isso que a Bíblia está a dizer Paulo aqui estava resolvendo apenas um problema que estava lá em Roma em Roma não era uma Roma não era uma cidade judaica era um centro comercial era uma colônia poderosa era uma colônia cheia de muitas muitas formas de culto lá então uma das formas de uma das formas de culto que os romanos faziam levavam alguns alguns animais puros e impuros para o templo e depois de terem sacrificado lá para seus deuses eles levavam aqueles animais para vender nos centros comerciais e alguns irmãos vegetarianos criticavam aos outros irmãos que comiam carne e esses irmãos que comiam carne iam comprar a carne naqueles romanos que traziam aquela carne dos templos dos romanos obrigado apóstolo nando continuaremos com as nossas linhas abertas para atendermos os nossos telespectadores e participe através de 853 59 92 7 temos outro telespectador em linha boa tarde com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa hoje eu falo aqui boa tarde sim sim boa tarde luz sim luz pode deixar a sua opinião em torno do nosso tema 2 eu quero pedir eu ia só acompanhar aqui perfeitamente sim 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 aqui litro vasca limpo sim sim obrigado luz pode deixar a sua opinião em torno do nosso tema 2 sim sim então eu quero dizer o seguinte Deus Deus fez tudo 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 para seu fogo criou todos os animais para seu fogo Deus criou tudo para seu fogo qualquer animal que Deus fez e trouxe aqui é bem comitível depende de vocês Rosinho ver que esse animal eu não vou comer então podemos comer tudo ilustre podemos comer tudo entretanto eu já estou acompanhando o programa é muito bom mas quero dizer o seguinte no tempo de Moisés no tempo de João e outros outros profetas que estão aqui Deus trouxe para o bem-estar do seu fogo depende do seu coração você que pode dizer eu não quero comer capanho há pessoa que come capanho há pessoa que diz eu não quero comer carne de porco porque você depende de si mesmo não quero comer esse peixe porque Deus trouxe para ofensar de cada um de todo o povo então não é para dizer que Deus e eles ofensam que eu eu obrigado a igreja a igreja a igreja de Cristo o seu suporte base base temos temos outro telespectador em linha boa tarde ilustre de onde acompanha o nosso programa sim aqui é o moça está acompanhando o programa o debate sim de onde acompanha ilustre o nosso programa sim qual é a sua opinião em torno do nosso tema 2 sim sim eu estou a perceber que parece que algumas pessoas estão mais atentas já que se fala de carne de porco sim ilustre estamos a ouvir continua sim ilustre pode dar continuidade ao seu filho de pensamento então queremos o seguinte o homem de Deus do outro lado é pastor ele já vem defendendo biblicamente e tudo que está na bíblia é a referência da vida do homem então nesse caso não vejo muita relevância do biólogo ir na busca de contextualizar uma coisa que está bem escrito na bíblia e até hoje cientificamente provou-se que a carne de porco é nociva ao corpo humano até hoje de todas as dietas possíveis que podem se colocar na mesa a carne de porco ainda é um mistério para a saúde do humano então não podemos colocar aquilo que nos agrada na boca não olhar para aquilo que é a essência de Deus então não podemos consumir a carne de porco hoje ilustre não podemos consumir a carne de porco hoje bem eu pessoalmente não como carne de porco porque é pecado eu não como carne de porco quem entende que dá para comer que coma para mim é pecado sim é pecado nos olhos de Deus e para a carne de Deus o verdadeiro ilustre ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje iremos atender o último telespectador para encerarmos com as nossas linhas volto agora com o teólogo Albino Manguente teólogo dando continuidade ao seu filho primeiro respondendo ao último telespectador se for para ler na bíblia e dizer que não precisa de contextualizar de interpretar isso é perigoso Davi adulterou significa que temos que adulterar está lá escrito que Davi adulterou caiu no pecado então está escrito significa que nós temos que adulterar também Salomão teve 300 mulheres de 700 concubinas está lá na bíblia significa que também para termos 70 mulheres de 700 concubinas não não adianta dizer que temos que ler está lá escrito não a bíblia carece de um intérprete Espírito Santo e uma interpretação que é a aplicação das regras da hermenêutica para buscar o significado os porquês os propósitos de Deus ter dito o que ele diz através daquele homem naquela época porque se você vai diz que só é ir ler ali está vai cometer muitos erros é por isso que surgem mais percepções doutrinas herérgicas porque as pessoas têm essa preocupação só vai ler o texto não procura interpretar estudar enquadrar o texto no seu contexto por isso que surgem essas todas divergências que fica parecendo que o problema é da bíblia não é da bíblia o problema é de quem está a interpretar a bíblia é perfeita é santa é digna de toda aceitação agora o nosso entendimento sim é que é limitado mas o problema é não assumimos a limitação do nosso entendimento e queremos afirmar o que a bíblia não afirma afirma agora a antiga aliança e o novo aliança na antiga aliança em vários aspectos eu não estou incluído por isso que eu disse no princípio em que questões no judaísmo questões culturais se mesclam com questões religiosas de sorte que você deve prestar atenção para saber identificar o que é religioso o que é cultural o que é uma tradição por aí em diante porque se você quer misturar tudo porque está na bíblia você vai cometer vários erros doutrinários e nem tudo que está na bíblia é bíblico e nem aquilo que é bíblico não é tudo que é cristão é preciso perceber essa diferenciação no momento da interpretação o maior erro que nós cometemos é ir ler e não buscarmos o intérprete e fazer a interpretação esse é o principal erro que nós cometemos agora reafirmo a questão de alimentos é um preceito alimentar diético relacionado à saúde dentro daquele tempo e daquele contexto não é um preceito que hoje é aplicável para nós agora a única coisa que o ser humano não deve violar de forma alguma na bíblia sagrada é a lei moral porque ela justifica no ato da salvação estabelece regras para o teu relacionamento com Deus relacionamento com seu próximo que é fundamental para a salvação o resto faz quem quer quem não quer deixa de fazer não interfere não justifica não é relevante agora os judeus claro que ainda se apegam e não só muitos não sabem a Torá faz parte da constituição judaica é a constituição do Estado judaico está lá faz parte da Torá porque o Estado de Israel se confunde com a própria religião que é o judaísmo aquilo que acontecia em Roma com o catolicismo que acontecia no Medio Oriente com os islâmicos então há essa questão é por isso que na Bíblia sim existem traços culturais de determinados povos não como uma regra de fé e prática mas porque a Bíblia foi escrita num contexto Deus usou aquele homem numa realidade num contexto numa língua numa linguagem e tudo aquilo tem que ser estudado investigado compreendido que é para poder trazer uma boa interpretação então essa questão não interfere na salvação de ninguém ninguém será salvo deixará de ser salvo porque comeu o porco ninguém é salvo porque até o próprio João Batista se alimentava de gafanhotos e mel quando ele vivia no deserto então significa que essas questões precisam de ser compreendidos e não defender coisas de uma forma árdua que não tem aso não tem sustentabilidade bíblica e hoje a igreja povo de Deus a igreja cristã a igreja de Jesus Cristo a igreja que inicia com a ressurreição de Jesus Cristo essa igreja hoje busca sua fonte doutrinária no novo testamento o novo testamento a nova aliás é o suporte para a doutrina da igreja agora existem algumas questões sim por questões de correlação que estão mais perceptíveis no novo testamento no antigo testamento e no novo testamento está de uma forma omissa ou explícito para compreender melhor é necessário ir ao antigo testamento para correlacionar e ampliar o entendimento da questão como a questão dos dízimos no novo testamento está de uma forma omissa implícita em algum momento nos socorremos do antigo testamento para explicar de uma forma explícita de uma forma clara porque no novo testamento não está de uma forma clara como está no antigo testamento assim como ocorre com várias outras questões recorremos ao antigo testamento só para ampliar o entendimento não porque o antigo testamento no seu todo a antiga aliás no seu todo é suporte porque temos que diferenciar a lei moral da cerimonial e da lei alimentar o que o cristão deve cumprir hoje do antigo testamento é toda lei moral que estabelece regras de convivência entre o homem e Deus o ser humano e o seu próximo agora os outros continuam a ser fervorosos defensores de judaísmo e sempre vai haver assim como mesmo na antiguidade havia esse conflito entre judeus cristãos e não cristãos e não só sabia que havia três grupos de judeus para terminar havia havia aqueles judeus que eram chamados de judeus originais que eram nasceram de pai e mãe judeu havia aqueles que eram judeus presilitos que havia nascido da união entre um pai judeu e uma mulher estrangeira mas havia aqueles que eram adotados cristãos por questões de fé que diziam eu quero adotar costumes princípios do judaísmo então muitas das vezes aqueles judeus que se consideravam originais verdadeiros legítimos judeus conflituavam com os outros como o grupo dos judeus que adotaram cristianismo por causa desse choque entre determinados preceitos que já não tem nenhuma validade na nova aliança vamos entrar na nossa página do facebook para ler alguns comentários e também iremos abrir as linhas para atender o último telespectador temos aqui o comentário da 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 Angelina Combana diz o seguinte não é pecado comer carne de porco temos aqui um outro comentário do Jay comer carne de porco não é pecado temos aqui um outro comentário do João é uma questão a criação de porco também é pecado e qual é a função desses alimentos na terra acredito que o homem deus o apóstolo alenando vai responder essa questão também o teólogo se quiser irá responder a questão podemos abrir as nossas linhas para atendermos o nosso último telespectador temos aqui o comentário do Bento que diz que está ligado temos aqui o comentário temos aqui o comentário do Wilson que está conectado ao nosso programa hoje temos em linha o nosso último telespectador boa tarde com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa Cardoso Cardoso de onde acompanha o nosso programa sim é que só acompanhar esse programa só de Inhambani sim responder um assunto ali sobre a carne do porco sim e Luís pode deixar a sua opinião sim é o seguinte para mim carne do porco podia quer dizer tem que se consumir então na bíblia tem uma parte que diz os porcos depois de terem sido empoderados por demônios eles foram mergulhar na praia para os demônios saírem então os demônios não havíamos de comer peixe, caranguejo mas outras coisas nesse caso porque os porcos foram mergulhar na praia e os demônios ficaram na praia então não havíamos peixe então com isso o Inúcio quer dizer que nós podemos comer carne de porco mas não podemos comer peixe o que fica na praia não pode dizer que nem peixe não podemos comer vamos consumir só que para esses que dizem que não podem comer carne de porco porque tem demônios agora porque é pecado não haviam de comer peixe porque os demônios foram entrar os porcos foram entrar na praia e porcos demônios ficaram na praia então podiam dizer que lá na praia tem demônios mas não então podemos consumir tudo podemos comer tudo não há nenhum problema sim muito obrigado ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2 podemos encerrar as nossas linhas temos aqui o comentário do 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 Frank que diz que o teólogo falou bonito temos aqui o comentário do Américo mas são esse debate requer mais tempo aprendemos muito com esse debate nosso muito obrigado temos aqui o comentário do Pedro Mateus comer carne de porco não é pecado temos aqui um outro comentário do Fox que diz que está ligado temos aqui o comentário do António Félix que diz o povo de Deus perece por falta de conhecimento temos aqui o comentário do Duda que diz que só sabe que a carne de porco a carne de porco só anima Simango este é muito bom o programa eu tenho aprendido muito com esse programa nosso muito obrigado passo agora para o apóstolo Nando apóstolo olhando para o tema 2 alimentos proibidos na bíblia considerações finais também olhando para os pontos levantados pelo teólogo Albino Manguen deixando por último uma mensagem para todos que estão acompanhando o nosso programa Deuteronômio capítulo 14 versículo 3 até o versículo número 8 não comereis nada que seja impuro eis os animais de que poderei vos alimentar boi ovelha bode cervo gazela corça bode montês antílope bode selvagem e o carneiro montês podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine entretanto há animais ou ruminantes ou de casco fendido de que não comereis o camelo o coelho e o rato silvestre embora ruminem não tem casco fendido são proibidos para o vosso alimento o porco também é abominável embora tenha casco fendido não rumina portanto não podereis comer a carne desses animais tampouco tocareis em seus cadáveres amém nós poderemos trazer muitos argumentos podemos trazer muitas defesas tentar contextualizar como outra coisa etc mas a bíblia sagrada já é clara a própria ciência hoje que dá remédio dá comprimidos para o povo tomar para poder se precaver daquelas doenças que a carne do porco ou que as carnes impuras trazem quem deu essa sabedoria é o próprio Deus e Deus e Deus que deu a sabedoria a esses médicos já havia dito antes de criar esses medicamentos que olha a carne de porco a carne de porco o rato etc faz vale à saúde então não é questão de que é a lei de Moisés é a lei da saúde que o próprio Deus o médico dos médicos criou é o próprio Deus o médico dos médicos ele já havia compreendido que a carne a carne impura faz mal à saúde isso não é coisa de hoje não é coisa de ontem o próprio Deus já havia dito que vocês não podem comer carne x porque ele sabe o que que isso vai fazer com a vossa saúde e ele dá uma menção aqui o que que vocês devem comer que vocês não devem comer devem comer animais com casco fendido e que este animal rumine se este animal que você come esta carne se esta carne do animal que você come não rumine nem tem casco fendido significa que você está em desobediência a Deus você não come carne de porco você não deixou de comer carne de porco para garantir a sua salvação eu não deixei de comer a carne de porco para minha salvação eu deixei de comer a carne de porco você precisa deixar de comer a carne de porco com obediência a Deus não para ser salvo ninguém será salvo por não comer carne de porco ninguém será salvo por não comer rato ninguém será salvo por não comer coelho nós não comemos pela obediência a Deus e pela obediência As Sagradas Escrituras Em nenhum momento na Bíblia Sagrada Eu posso pedir até o teólogo Para ele me provar na Bíblia Sagrada Onde está escrito como a carne de porco Como a carne pura, etc O teólogo não vai me dizer, não vai me provar Na Bíblia, categoricamente falando Literalmente falando, ele não vai me provar Porque não existe na Bíblia O que vamos fazer O que vamos fazer é tentar Manipular versículos Que se pegarmos o seu contexto Vamos ter problemas sérios Estamos a enrolar versículos Estamos a trazer contextos históricos Que não se encontram no tempo No tempo da própria No próprio tempo Que a própria Bíblia foi escrita Se pegarmos Romanos 14 Era uma situação de Quem comia vegetais, quem não comia carne E havia disputa Se olhamos para o 1 Coríntios, capítulo 8 Era uma disputa de quem poderia comer Carne sacrificada Os ídolos, quem não poderia comer A Bíblia Deus já santificou Já separou O que você deve comer Ou não Queira eu ou não Deus já declarou O que você deve comer ou não E Deus é soberano Deus é o médico dos médicos Ele sabe muito bem o que é bom para ti Eu posso trazer teologias Posso trazer fatos históricos Coisas deturpadas E se nós olharmos também Para o tempo de Jesus Cristo A região dos geracenos Havia sido contaminada Pelos costumes dos romanos E por isso A região dos geracenos Era uma região Onde criava-se mais porco E mais consumia-se A carne de porco Porque o comportamento Os hábitos romanos Haviam predominado naquele lugar E por isso nós olhamos para o próprio Cristo Quando eles expulsam os demônios Vão para os porcos Poderão os espíritos Continuar a avanquear por aí Foram para os porcos É uma lição Porque os porcos São carnes impuras Se os porcos demônios Foram para ali Imagina o que é isso aqui É uma carne impura Obrigado, apóstolo Querido Porquê o que tinha de perto Não anda a inventar coisas Porquê o demônio Podia ir no elefágio Podia ir em qualquer coisa Vamos deixar de trazer argumentos Eu vou convidar a maçã Pode pedir a ele E mostrar um versículo Que diga Como a carne de porco Como a carne imunda Ele não vai mostrar A questão O que vai fazer São contextos fora São versículos isolados Que tem o seu contexto Que se lemos o contexto Vamos perceber Que ele está a trazer aqui Heresia O teólogo Está a trazer heresia O pecado de teologia Esse não é problema Eu não posso dizer Que ele está errado Em todos os aspectos Alguns pontos que ele tocou São pontos certos Mas a questão da carne pura Por exemplo Ele tocou sobre a lei moral Ele diz que a lei moral Podemos guardar Mas se perguntar Quantas são as leis morais Ele vai dizer São tantas E essa aqui Porquê você não cumpre Vai criar outro problema Obrigado O que eu acho Pessoas como ele E tantos outros Devem se definir Se são judeus Ou se são cristãos Se são judeus Devem cumprir Com tudo o que é judaico Então vamos deixar Hoje Mas vamos transgar a bíblia Porque a bíblia Foi escrita Não Você Vamos transgar a bíblia Calma Você disse que não gosta De interromper Não É que você também Que me cortou Ok Está certo Tu te entendi Sim Eu te esclareci Que a bíblia Carece de interpretação E tem um intérprete Que o espírito sabe Há coisas que estão claras Não Não funciona Há muita coisa Que está clara Mas que não é bíblico Estamos a dizer Se você não interpreta E chega a ler Você vai conduzir Então estamos a dizer Que Paulo elaborou Ou Paulo criou Uma nova doutrina O que você entende Por nova doutrina Paulo criou Um novo ensinamento O que você entende Por novo ensinamento O que Paulo Trouxe É o que Moisés escreveu É o que o próprio Cristo Ensinou Mesmo o próprio Cristo Como Messias Ele ensinou O que Moisés Havia escrito Ele também trouxe Ensinamento Como o próprio Messias Não há nada Aqui de doutrina nova Que o próprio Paulo criou Paulo só foi revelado Por Deus Como é que ele deveria Ensinar ao povo A se posicionar Num determinado assunto Ou num determinado ensino Só isso Não há nada O que Paulo trouxe Foi a revelação Da verdade E vontade De Deus É isso que Paulo trouxe É isso que Paulo ensinou É isso que Pedro ensinou É isso que tantos outros apóstolos ensinaram Foram inspirados pelo Espírito de Deus E trouxeram a verdade A verdade de Deus Então Jesus foi mal Jesus foi mal Apossonando Destruir a manada de porcos Apossonando De um certo povo Que fazia comércio Jesus foi mal Apossonando Levou uma carne pura E mandou para a água Sendo que aquela carne Poderá ser consumida Para aquelas pessoas Sendo que aquela carne Apossonando Não Estamos a criar um problema Apossonando Apossonando Já teve seu tempo Vamos deixar o Teólogo Achar as últimas considerações Ficamos com pouco tempo Teólogo Em 30 segundos Em 30 segundos Conselhos para todos Que estão agora Com o futuro Porque é imundo É isso que o judaísmo ensina Está lá Na Bíblia também Por que que eles vão buscar Certas coisas Que eles se apegam a ela E não querem usar as mesmas Ou é judeu Ou é você cristão E se você é cristão Precisa de interpretar a Bíblia Por exemplo Por que que daquela época Um exemplo claro Que a mulher tinha que cumprir Aquele preceito É um preceito religioso Não De purificação Quando estiver de menstruação Não É um preceito Higiênico Ligado à saúde Não tinha absorvente Não tinha higienizantes Todos aqueles aspectos Mesmo para a lepra Por que que tinha que ser expulso É porque não tinha Princípios de tratamento E a lepra Era constagiado Então A Bíblia Precisa de um intérprete Que é o Espírito Santo E de uma interpretação Que é a aplicação De princípios Leis Da hermenêutica Para interpretar Não funciona dizer Que só vai ler Está ali claro Não Sobre o alimento Se não te faz mal Eu acredito que vamos ter Uma outra oportunidade Para dialogar Em torno deste assunto Obrigado a todos Que acompanharam o nosso programa Através da DSTV GoTV TVCAP Também através da StarTimes A não perder Logo a seguir O programa Show de Fred Com PCA Fred Josias E nós voltaremos Amanhã com mais Um diálogo Aqui na tua TV Deus Abençoe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto